Destaque na economia do município de Caxias do Sul, desde o início da colonização italiana Até os dias atuais, a uva ganhou seu momento de gala e glamour no início dos anos 30, quando foram realizadas as primeiras edições da Festa da Uva A proposta inicial dos organizadores era dar visibilidade às novas variedades da fruta produzidas pelos agricultores do município Não demorou para que o evento ganhasse força e popularidade até que na terceira edição, em 1933, surge uma novidade Um concurso para escolha de uma rainha da festa A votação ocorreu por meio de cupons disponibilizados em jornais da época Com 5.934 votos, Maria Elisa Eberle foi eleita através de voto popular A coroação ocorreu no dia 17 de setembro daquele ano, apenas um dia antes do início do evento No ano seguinte, quando Odília Zatti foi eleita, uma outra novidade A novidade foi que os distritos e os municípios vizinhos de Caxias do Sul elegeriam as princesas da festa Já nas duas edições seguintes, por falta de recursos, o evento não foi realizado Voltando somente em 1937, mas sem a eleição de uma corte, por falta de tempo hábil para organizar o concurso Não teve tempo suficiente para fazer essa escolha, porque também estávamos vivendo outro período conturbado da história do Brasil Que é exatamente a questão do Estado Novo do Getúlio Vargas Do final dos anos 30 até o encerramento dos anos 40, devido ao conflito armado que desencadeou na Segunda Guerra Mundial A festa teve um longo vácuo de paralisação que durou 12 anos Quando termina a guerra, também as coisas vão se acomodando Mas o trauma cultural que ficou por conta do sotaque, até hoje é um drama com o qual nós temos de lidar Em comemoração aos 75 anos da colonização italiana e em virtude da expectativa pelo longo período de paralisação do evento A festa da uva volta com força e mais organizada A escolha da rainha do pós-guerra é cercada de muita polêmica por causa da rivalidade entre os municípios de Bento Gonçalves e Caxias do Sul Essa festa, ela teve uma característica completamente diferente, ela foi uma festa regional E aí as pessoas entenderam que por terem participação, inclusive com contribuição financeira Todas as cidades tinham a igualdade de apresentarem candidata à rainha da festa uva Então a questão da eleição dos cupons foi em cada cidade E o júri escolheu a rainha no Clube Juvenil, numa noite em que duas candidatas, a de Caxias e a de Bento Gonçalves, empataram E quando elas empataram, nos votos do júri, o Miro de Azevedo deu o voto de Minerva em favor da candidata de Bento Gonçalves Aquilo caiu como uma bomba no salão do Clube Juvenil Apesar das críticas generalizadas da população, a Bento Gonçalves e Teresinha Morgante foi eleita e conduzida ao posto de rainha em 1950 Quatro anos mais tarde, a festa da uva passa a ter um prédio exclusivo para receber o evento Onde hoje está localizada a prefeitura, foi inaugurado o Parque de Exposições Para a escolha da rainha, um novo regulamento foi elaborado A organização estipulou que somente representantes do município de Caxias do Sul pudessem concorrer Maria Elisa Eberle foi eleita através de voto popular Ponto culminante das tradições caxienses A rainha da vindima da República do Uruguai, senhorita Maria Angélica Scalabrin Coloca a coroa da rainha da festa da uva sob a fronte da senhorita Maria Elisa Eberle E a partir daí muda todo o rumo do concurso da rainha da festa da uva Por quê? Porque a partir daí a eleita tem que ser Uma vez ela tinha que ser natural de Caxias, hoje ela tem que residir Eu acho que foi uma coisa de uma época E que na verdade eu vou ser absolutamente sincera Eu acho que o problema é muito mais de Bento do que de Caxias E naquele tempo eu acho que Caxias também tinha essa coisa, sabe Impactou demais o fato de ser uma menina de Bento E aí realmente é preconceito de Caxias, por quê? Porque a festa era regional E portanto eles tinham direito igual de ter rainha Tanto quanto, sim, o regulamento foi transformado, foi mudado Para esse aspecto que eu te digo A partir daí tem que ser de Caxias O processo de escolha através de cupons Permaneceria até 1958 Quando foi eleita Zilá Lourdes Turra Era o fim de um período Como explica o jornalista e pesquisador Luiz Carlos Herbes Autor do livro Festa da Uva, a Alma de um Povo Até 1961 você tem um trabalho mais social das rainhas Elas são mais... É uma parte clamor Porque a escolha se dá uma semana Alguns dias antes da Festa da Uva E ela é coroada na véspera da Festa da Uva E ela participa do evento Festa da Uva O trabalho dela se resume à Festa da Uva Ela fica apenas na cidade Ela participa dos eventos sociais Ela participa da abertura Mas ela não se envolve tanto na organização É mais glamour, pouco trabalho No início dos anos 60 À medida que a fruta símbolo da Festa da Uva Vai perdendo espaço no mercado local Para outras atividades econômicas O papel da corte vai crescendo em importância No contexto do evento Há um crescimento Tanto na autoestima das candidatas Isto é querer ser a rainha E se não é, faço parte da corte Eu tenho orgulho desta festa Porque ela fala de um destino Ela é não uma alegoria Ela é a síntese daquilo que nós somos Então elas querem, elas querem sim Elas se preparam, elas estudam As soberanas efetivamente elas mantêm seu clamor Mas elas se tornam também trabalhadoras Elas são rainhas trabalhadoras Porque elas efetivamente vão se envolver Em cada momento da divulgação Aqui na cidade e fora da cidade Elas vão juntos, elas pegam juntos Não é mais só clamor Em 1961 é coroada Helena Luisa Robson Agora uma nova fase de trabalhos Para as soberanas está começando Com a escolha do trio de 1961 Pela primeira vez Rainha e princesas viajam pelo Brasil Para divulgar o evento Na visão do jornalista Luiz Carlos Herbes Que fez um extenso trabalho de pesquisa E conta tudo isso aqui em seu livro A década de 60 seria um divisor de águas No que diz respeito à participação da corte Na divulgação da festa da uva Em 1961, pela primeira vez A escolha se dá algumas semanas antes da festa da uva A escolha se dá no começo de fevereiro E uma semana depois da escolha Ela embarca junto com uma comitiva Ela vai para o Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará Para divulgar a festa da uva Não é tanto uma divulgação Porque não tem como você divulgar a festa E esperar que isso resulte em visitantes Se você faz isso uma semana antes da festa da uva Mas aquela viagem dela em 61 Aquela repercussão da viagem foi muito positiva E a partir daquele evento ali Começa-se a pensar na rainha, nas soberanas Como potencial de divulgação da festa da uva A informação do jornalista Luiz Carlos Herbes se confirma Quando a rainha de 1969, Elisabeth Benetrier, é eleita A corte daquele ano foi a primeira na história do evento A sair da cidade para divulgar a festa fora do país Tem um detalhe interessante que em 69 Você tem a primeira comitiva que vai para o exterior Tem um ônibus, né? Os organizadores da festa com a soberana junto Elas vão para Montevidéu, no Uruguai E Buenos Aires, na Argentina É a primeira viagem internacional de soberanas Para divulgar a festa da uva Então, a partir da década de 60 As soberanas, efetivamente, elas mantêm seu clamor Mas elas se tornam também trabalhadoras Elas são rainhas trabalhadoras Porque elas, efetivamente, vão se envolver Em cada momento da divulgação Aqui na cidade e fora da cidade Elisabeth Benetrier também foi a primeira a receber um carro como premiação Foram duas grandes surpresas A coroa de rainha e um Fusca zero quilômetro E a gente pode perceber que esse trabalho é reconhecido Porque a partir de 69 Elas acabam recebendo recompensas Em 69, por exemplo, a rainha recebe um Fusca Por conta do trabalho dela Nas décadas seguintes, fatos marcantes Como a inauguração dos pavilhões da festa da uva Mário Bernardino Ramos Não evitou que o evento sofresse uma crise de identidade e gestão Em 70, as coisas não são isoladas Entra em crise o setor vinícola E aí a gente tem a derrocada de várias vinícola E aí o que acontece com a festa da uva? A festa da uva vai ser adquirida pelo Estado E quando ela vai ser adquirida pelo Estado Se cria a empresa Festa da Uva E depois as ações da festa da uva Passam a ser adquiridas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul E aí a festa perde a identidade A margem dos problemas administrativos e financeiros Em torno do evento Cresce em importância a eleição da corte A escolha que até então Era realizada em clubes sociais Como este Passa a ser realizada nos pavilhões da festa da uva Espaço mais amplo Maior envolvimento da comunidade E maior número de espectadores Na primeira festa em que isso ocorre Em 91 O público aumenta de 600 para 3 mil Ou seja, você tem uma crescim Mais pessoas começam a participar Desse evento da Festa da Uva E na festa seguinte De 94 Aí sim, você já tem um público superior a 10 mil pessoas Ou seja, você populariza o processo de escolha das soberanas Não o processo em si Mas você leva as pessoas a participarem do evento da escolha das soberanas Desde então, a participação da corte vem crescendo de forma significativa São viagens e bilhares de quilômetros percorridos por todo o país Entregando convites Participações em programas de rádio e TV Em rede nacional E até audiências com prefeitos Governadores e presidentes da república Giovana Croza Atual rainha Já fez esse caminho Dezenas de vezes Trajetória Que está chegando ao fim Este ano Ela sabe bem Como o trabalho de divulgação É cansativo Mas tem consciência Da importância da Festa da Uva Para o município de Caxias do Sul É cansativo sim É um período de seis meses bem trabalhados A gente tem uma correria diária De seis, sete eventos Às vezes por dia Sendo calor, frio Dor no pé Um pouco com fome Um pouco cansada Mas é muito gratificante No momento que tu recebe de volta Toda essa divulgação Que tu faz Todo esse trabalho Através do carinho das pessoas Isso gratifica muito E deixa a gente soberana Muito feliz E contente Por poder estar fazendo um trabalho Podendo ajudar De uma forma voluntária A Caxias do Sul E a Festa da Uva Cada festa que vem A gente tem que atrair mais turistas Mais visitantes Para mostrar Essa pujança Que Caxias do Sul é E essa grandeza Que a Festa da Uva também tem Giovana Croza Vai passar a coroa Neste mês de setembro Em poucas palavras Ela deseja sucesso A sua sucessora Desejo muito sucesso Que venha a nova festa De 2016 De imagens e horizontes A maratona de viagens E trabalho de divulgação Para o novo trio Vai começar Além de sucesso Elas vão precisar De muita dedicação Fôlego e carinho Para não deixar passar em branco A maior festa comunitária do Brasil 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 O que acontece com a gente tem que ver 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 com a